Na primeira semana de Apocalipse, novela que estreia na Record TV na próxima terça-feira, dia 21, do encontro entre Débora e Adriano em Nova Iorque, envolto por um vulto maligno, nasce uma paixão, grávida, ela tem sintomas estranhos, a moça se contorce e revira os olhos, na verdade, está gerando anticristo, confira os resumos dos capítulos da semana, capítulo 01 a 21 de novembro, terça-feira, Imagens do planeta em guerra, pessoas sofrendo com a fome, pestes e doenças se alastram, desastres naturais e a consequência da interferência do homem na natureza, genocídios, refeitos do aquecimento global, desastres e matança por todo o planeta. Nos anos 80, em um resort paradisíaco no continente asiático, Jonathan e Elisa Gudaman se divertem com os filhos Alan e Uri, Alan sai para mergulhar em alto mar, enquanto caminha pela praia, Uri ouve um ruído forte, ele viu uma grande revoada de pássaros no céu e estranha, Alan contempla a paisagem do fundo do mar. Na praia, Uri fica intrigado ao perceber o mar se recolher deixando a faixa de areia cada vez maior, Alan e o instrutor percebem uma movimentação diferente da água durante o mergulho, Jonathan elogia a beleza de Elisa, Uri se aproxima dos pais e diz que algo estranho está acontecendo, rapidamente, eles veem alguns turistas correndo, Jonathan, Elisa e Uri se desesperam com a chegada de um tsunami, Eles tentam correr, mas são engolidos pela onda, Alan e o instrutor retornam à superfície, Uri consegue sobreviver e grita, desesperado, pelos pais, Alan e o professor de mergulho voltam para o barco e estranham a maré, ferido, Uri vê uma criança e tenta ajudá-la, o barco de Alan se aproxima da costa e, em choque, percebe o desastre ocorrido, ele tenta achar seus familiares, Uri avista o irmão, Eles se abraçam, emocionados, alguns dias depois, em Jerusalém, Jonathan e Elisa e Gudaman são sepultados, acompanhados de Uziel, Marta, Saulo, Gideon, Tamar, Ana e Débora, Uri e Alan choram a morte dos pais, em hebraico, um rabino recita uma oração de luto, Uziel, irmão de Jonathan, se emociona e é consolado por sua esposa, Marta, Débora percebe sua irmã, Ana, Olhando para seu marido, Saulo, e a provoca No Rio de Janeiro, Lia e Rubem Hazen acompanham as filhas Estelle e Suzana no saguão do aeroporto internacional, enquanto assistem a uma reportagem sobre a tragédia provocada pelo tsunami, Suzana se prepara para deixar o Brasil Rubem entrega um livro antigo de medicina que usou com Lia na faculdade, Suzana fica lisonjeada com a atitude do pai e promete não os decepcionar Ali no aeroporto, Teresa se emociona ao ter que se despedir do filho Felipe, ela diz que se preocupa com o futuro dele nos Estados Unidos Felipe pede para a irmã, Raquel, cuidar de Teresa Os policiais Luiz Sardes e Guido chegam ao local de um crime Eles investigam o homicídio e ficam perplexo com a crueldade do assassino Na casa de Uziel em Jerusalém, Alan tenta confortar o irmão Uri Débora se encontra com a amiga Ariel em um bar e diz não ver a hora de ficar livre dos familiares Na casa de Teresa no Rio de Janeiro, ela sente a falta dos filhos Felipe e Osvaldo Em Nova York, Felipe caminha pelas ruas, encantado Em Jerusalém, Débora chega em casa tentando não fazer barulho Desconfiada, Tamar vê a filha chegando tarde da noite e a questiona Débora mente diz que estava estudando com a sua amiga, Ariel No Rio de Janeiro, Lia em discurso em um congresso de medicina Teresa aguarda, ansiosa, pela saída de seu filho Osvaldo do presídio O rapaz deixa a prisão e abraça a mãe, emocionado Guido e Luiz Sardes seguem em busca de pistas que possam levar a captura do assassino Em Jerusalém, enquanto se divertem com dois rapazes Débora e Ariel tentam despistar Ana Alan tenta reanimar Uri Saulo entra no quarto e avisa que chegou visita Uziel e Marta recebem Gideon, Tamar e as filhas Débora e Ana Saulo apresenta a Alain aos sogros de Dion e Tamar, a noiva Débora e cunhada Ana Alain fala de seus estudos em Nova York Saulo pede para ele cuidar de sua noiva Débora nos Estados Unidos No hospital dos Aizen no Rio, Lia e Rubem se encontram com a secretária Letícia Nicanor, o motorista da família, executa algumas funções para os patrões Luiz e Guido chegam ao hospital e pedem para falar com Lia e Rubem Os policiais informam que a vítima encontrada é um médico do hospital Rubem e Lia ficam inconformados com o crime Tereza fica satisfeita ao ver que o filho Oswaldo tomou jeito Guido e Luiz descobrem mais detalhes sobre o assassinato Em Jerusalém, Débora se prepara para a viagem Ela se despede do noivo Saulo Tamar se emociona e pede para a filha ter juízo No Rio, o detetive Luiz chega em sua casa e brinca com o filho César e esposa Ana Sardes Oswaldo tenta encontrar novamente Sandra, a ex-esposa, e seu filho Eles procuram pelas ruas Durante a busca, Oswaldo acaba vendo o assassino entrando com um corpo em um galpão Desesperado, ele chama a polícia Luiz e Guido são avisados sobre a denúncia Em Nova York, um vulto negro, uma espécie de sombra maligna Segue em direção à universidade onde Alan estuda O vulto vai deixando um rastro de destruição por onde passa Na instituição de ensino, Alan conversa com o colega Adriano Débora caminha, animada, ao lado de Susana O vulto negro se aproxima de Débora e a faz derrubar os livros no chão A sombra segue até Adriano e o envolve Ele para do nada e segue na direção de Débora O vulto passa por Débora e Adriano como se estivesse selando seus destinos Alan apresenta a noiva de Saulo para o colega Adriano Eles se olham com desejo Alan se interessa por Susana Preocupado, Oswaldo conversa com Tereza sobre a cena que presenciou Ele fala do espírito do anticristo Luiz e Guido chegam ao galpão do homicida O assassino misterioso consegue escapar e foge de carro Os policiais o seguem e acabam se acidentando durante a perseguição Guido desmaia Ferido Luiz tenta sair do veículo capotado e dá de cara com a arma do assassino apontada para seu rosto Capítulo 02 a 22 de novembro Quarta-feira O assassino tira a arma da cabeça de Luiz e se afasta O policial procura pela arma no coldre Mas não encontra O criminoso consegue fugir Os detetives são atendidos por uma ambulância Em Nova York, Alan, Susana, Adriano e Débora saem para passear na cidade Oswaldo ajuda Tereza a vender quentinhas Guido e Luiz investigam o galpão usado pelo assassino Débora se encanta por Adriano Alan conversa com Susana e fala sobre o acidente que matou seus pais Adriano e Débora continuam o passeio sozinhos e Alan fica preocupado Felipe tem dificuldades para arrumar emprego em Nova York Mas mente avisa Tereza que está conseguindo se estabelecer na cidade O detetive Luiz descobre que o assassino tentou desenhar um candelabro em uma das vítimas Saulo tenta animar Uri e sugere que ele se aliste no exército de Israel O menino sai para dar uma volta Oswaldo leva as quentinhas de Tereza para vender no hospital da família Aizen Ele é recebido por Letícia e deixa escapar um sorriso De repente, ele vê Sandra, mãe de seu filho Ela tenta evitá-lo, mas Oswaldo a segura pelo braço Guido e Luiz continuam investigando novas pistas Sandra grita pedindo para Oswaldo solta-la Sem alternativa, Letícia chama os seguranças do hospital Sandra deixa o local Em Jerusalém, Gideon permite que Ana se aliste no exército Tamar insinua que a filha só se alistou para ficar perto de Saulo, noivo da irmã Débora No Rio, Oswaldo conversa sobre seu passado com Letícia Ele implora para ela fornecer o endereço de Sandra Mas Letícia se recusa Durante treinamento do exército israelense Ana conversa com a amiga Tiatir e diz ter ciúmes da irmã Débora Tiatir insinua que Ana esteja apaixonada por Saulo Entristecido com a perda dos pais Uri se lembra de alguns momentos ao lado deles Em Nova York, Susana consola Elan Adriano e Débora se beijam Luiz recebe os cuidados da esposa Ana e do filho César Alguém observa a casa do detetive Débora se abre com Susana e diz estar apaixonada por Adriano Alan conversa com Adriano e confesse estar louco por Susana Tereza e Raquel admiram a fé de Oswaldo O assassino misterioso faz mais uma vítima Ele ataca uma mulher Li e Rubem abrem o jornal e veem que o assassino matou outra pessoa Os detetives chegam à conclusão que se trata de um assassino em série Durante treinamento do exército israelense Ana fica desapontada ao ouvir Saulo falando sobre Débora Adriano joga seu charme para cima de Débora No hospital Aizen, Rubem recebe os detetives Guido e Luiz O dono do hospital diz conhecer mais uma das vítimas do assassino em série Rubem avisa que se trata de uma cuidadora do hospital Os policiais falam dos números encontrados nos lábios das vítimas Mas Rubem diz não saber nada sobre isso Depois de passar anos na prisão, Oswaldo não consegue arrumar novo emprego Alguns dias se passam e o detetive Luiz amanhece ao lado de outra mulher Sua amante Em Nova York, Adriano passeia com Débora pela cidade Ela cada vez mais seduzida por ele Suzana e Alan também passeiam Apaixonados Adriano dá uma festa em seu apartamento Alan vê Débora bebendo e fica preocupado Suzana pede sua atenção e eles se olham Apaixonados Penalizada Letícia procura Oswaldo e passa o endereço de Sandra Adriano se despede dos convidados e começa a beijar Débora Luiz vai com a esposa Ana e o filho César até a igreja Eles escutam as palavras de Ezequiel O pastor fala sobre o anticristo Adriano faz juras de amor para Débora Ele se declara De repente, o vulto negro surge misteriosamente e une os dois Luiz consulta a bíblia e descobre a origem dos números escritos nas vítimas do assassino em série Ele diz que os crimes estão relacionados ao apocalipse O vulto negro une Débora e Adriano por completo O anticristo começa a ser gerado Capítulo 03 a 23 de novembro, quinta-feira Débora e Adriano fazem juras de amor Luiz é surpreendido com o telefone do assassino misterioso O criminoso avisa que tem uma nova vítima em suas mãos e passa um endereço Luiz se desespera e avisa a Ana que precisará sair Oswaldo agradece a ajuda de Letícia Teesa pede para o filho esperar o dia seguinte para ir ao endereço de Sandra Ele se recusa e avisa que precisa ir imediatamente Aflito, Luiz para no meio do caminho Ele liga para Guido e avisa sobre o telefonema do assassino Em Nova York, Alan fala sobre sua família com Suzana Débora diz amar Adriano Ana sente ciúmes da preocupação dos pais com Débora Luiz chega ao local combinado com o assassino O detetive reconhece a vítima e a chama de Júlia Luiz se surpreende ao identificar o assassino misterioso Rubem fala do profissionalismo da esposa Lia Oswaldo chega até a periferia onde vive Sandra Ele se emociona ao rever o filho Tiago Sandra chega bêbada e manda ele se afastar da criança Navalha, o traficante que namora Sandra, ameaça Oswaldo Ele diz que lutará na justiça pela guarda de Tiago Guido dirige para o esconderijo do assassino Mas tem problemas com o carro e não consegue chegar Luiz está surpreso diante de Nicanor, motorista da família Aizen Ele fala sobre os crimes que cometeu, baseando-se na Bíblia Luiz diz que Nicanor tem uma visão distorcida do livro sagrado O criminoso revela já saber da relação entre o policial e Júlia Sua amante Nicanor diz ter descoberto os próximos pecadores a serem punidos Guido consegue consertar o carro e continua indo em direção ao esconderijo do assassino em série Oswaldo chega em casa e fala que viu Tiago Teresa avisa que ele precisa arrumar um emprego para lutar pela guarda do menino Alan aconselha Débora a contar a verdade para Saulo Ana fica preocupada com a demora do marido No esconderijo de Nicanor, Júlia consegue empurrar o criminoso e foge Luiz começa a lutar com ele Guido se aproxima do local e ouve um tiro Ele ainda consegue ver Júlia fugindo do esconderijo Luiz é atingido por um tiro na barriga Nicanor mira para atirar novamente nele quando Guido invade o local e dá a voz de prisão O assassino atira e foge Júlia tenta fugir Apavorada Guido persegue Nicanor Que acaba sendo capturado O policial retorna ao esconderijo e se entristece ao ver que Luiz está morto Em Nova York, Felipe caminha, exausto, pelas ruas Ele acaba conhecendo Sabrina, que lhe oferece um emprego Ana fica apavorada ao saber que Luiz está morto Lia liga para Susana e fala sobre Nicanor Na delegacia, Guido comenta sobre a moça que viu fugindo do esconderijo de Nicanor Com muito sofrimento, Ana é obrigada a contar para César que Luiz morreu Adriano conversa com Débora sobre sua rica família em Roma Ele diz que precisa partir Eles se despedem Débora sente uma leve tontura Felipe se abriga na casa de Sabrina O traficante Navalha convida Oswaldo para trabalhar nas finanças do tráfico Guido visita Ana Ela pergunta se já acharam a moça que Luiz salvou do assassino O policial diz que não Oswaldo recusa a proposta de Navalha Em Jerusalém, Ana sente ciúmes de Saulo Susana estranha o comportamento de Débora e diz que a amiga pode estar grávida Adriano chega em sua imponente mansão de Roma Ele é recebido por sua mãe Verônica e seu pai Giancarlo Na igreja Sagrada Luz, Stefano Nicolazzi escuta as palavras de Lorenzo Viscone Em Nova Iorque, Débora se desespera ao descobrir que está grávida de Adriano Ela se contorce e seus olhos se reviram Claramente possuída por um demônio Capítulo 04 a 24 de novembro Sexta-feira Débora volta do transe e é amparada por Susana Adriano, Verônica e Giancarlo recebem a visita do sacerdote Stefano Em Jerusalém, Alain retorna à sua casa e reencontra o Ri Ele fica sem graça com as perguntas de Saulo Noivo de Débora O rapaz se abraça aos tios Osiel e Marta No Rio de Janeiro, Letícia visita Osvaldo e indica uma oportunidade de emprego no hospital da família Aizen Ana e César recebem homenagens a Luiz Osvaldo agradece por toda a ajuda de Letícia Em Nova Iorque, Felipe fala do desejo em se casar com uma americana para conseguir a documentação Sabrina não gosta da ideia Rubem entrevista Osvaldo Em Jerusalém, Ana fica preocupada com a chegada de Débora Felipe acaba beijando Sabrina Osvaldo encontra com Teresa e avisa que conseguiu um novo emprego como motorista da família Aizen Susana retorna ao Rio e é recebida por Lee e Rubem Ela conhece o novo motorista Débora retorna à sua casa em Jerusalém e distribui presentes para os familiares Ela sente uma indisposição Adriano joga charme para uma funcionária de sua mansão Ele tenta despistar a governanta Glória Ana se emociona ao falar com o filho César Ana implica com Débora Tamara avisa que Saulo virá para jantar com a família Susana fala sobre Alain com os familiares Giancarlo leva o filho até o banco de sua família Adriano fica encantado por Fabrizia Uma cliente do banco Montana Saulo entrega um anel de compromisso para Débora Que fica sem graça e se sente mal Osvaldo convida Letícia para tomar um café Felipe volta a beijar Sabrina Osvaldo toma café com Letícia e a convida para um passeio Débora conta para Ariela que está grávida Sem ser vista Ana escuta a conversa e descobre que a irmã está esperando um filho de outro homem Ariela aconselha Débora a retirar o bebê Ana aparece e diz que a irmã foi longe demais Débora pede para Ela não contar nada Mas Ana obriga a contar tudo para Tamar Alan fica desconfortável ao ouvir Saulo falando de Débora Em conversa com Oziel Marta diz que Débora voltou diferente Débora é obrigada a dizer toda a verdade para sua mãe Tamar desmaia Uri conversa com Alan e fala sobre sua vontade de estudar astronomia nos Estados Unidos Alan conta sobre Susana Tamar diz que o melhor é Débora voltar para Jerusalém Se casar logo com Saulo e dizer que o filho é dele A moça discorda dos planos da mãe Que lhe acerta um tapa no rosto Felipe leva café na cama de Sabrina Osvaldo elogia a beleza de Letícia Débora conta para Gideon que está amando outra pessoa Ana se intromete e conta que a irmã está grávida Gideon expulsa a filha de casa Tamar pede para Ana levar roupas e dinheiro para ela Ariela vira as costas para Débora e se recusa ajudá-la Ana encontra a irmã e entrega o dinheiro e os pertences enviados por Tamar Débora liga para Susana no Rio de Janeiro e pede ajuda Susana oferece sua casa para a amiga ficar Mas Débora acaba decidindo procurar por Adriano em Roma Gideon conta toda a verdade para Saulo Ele oferece a Osiel, pai do rapaz, a mão da filha Ana para manter a aliança entre as famílias Débora chega até a casa dos Montana em Roma Ela fica chocada ao ver Adriano de Chamego com Fabrize A moça que conheceu no banco Montana E você? O que achou? Deixe seu comentário, seu like, se inscreva no canal E você? E você?